Dinâmico, sem medo da verdade. O Livando Alves, o repórter policial. Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. A partir de agora, você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral para todo Brasil, através da nossa plataforma no Facebook. Você pode estar acompanhando também o nosso programa através do nosso canal no YouTube, lá é Sobral na Mídia. No nosso Instagram, você também pode acompanhar as nossas informações. E a partir de agora, tem muitas informações. São exatamente 14 horas e 26 minutos. Daqui a pouco, nós vamos conversar com o Eduardo, que vai trazer novidades aí da SG Proteção Veicular, a SG Proteção Veicular, uma empresa genuinamente sobralense, voltando a trabalhar aqui com o Sobral na Mídia. E o Eduardo vai passar todas as informações, as vantagens que você tem para fazer o seu seguro na SG Proteção Veicular. São exatamente 14h27 na cidade de Sobral. Olha, meus amigos, a Polícia Civil da cidade de Sobral está investigando o assassinato da Dona Rosa, de 47 anos, que foi executada ontem aqui na cidade de Sobral. Até o presente momento, os autores desse homicídio não foram identificados. Na verdade, feminicídio. O caso aconteceu ontem, ali na rua Olavo Bilac, bairro Alto da Brasília, aqui na cidade de Sobral. Eu recebo aqui uma informação de um cidadão que está desaparecido, ok? Um cidadão está desaparecido. Eu vou colocar, portanto, as imagens desse homem que está desaparecido. Ele mora ali no bairro Terrenos Novos, aqui na cidade de Sobral. Recebi, portanto, uma informação de familiares, dando conta do desaparecimento desse rapaz. A gente vai trazer, portanto, essas informações. Ontem à noite, meus amigos, teve também uma tentativa de homicídio ali na Avenida José Hermiro de Moraes, no bairro da Coelce, aqui na cidade de Sobral. Tentativa de homicídio, muita bala, uma pessoa foi baleada e foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A informação é de que dois elementos abordaram, portanto, esse homem que estava na Avenida e efetuaram os disparos. O rapaz foi socorrido para a Santa Casa e deu entrada em estado grave. Mas a gente não tem informações sobre óbito desse cidadão. São 14 horas e 29 minutos, motocicleta tomada de assalto aqui na cidade de Sobral. Aliás, você que tem aí a sua motocicleta roubada, você que compra um transporte novo, é importante você fazer o seguro. E eu indico a você fazer o seguro através da SG Proteção Veicular aqui na cidade de Sobral. Vamos cumprimentar os nossos seguidores, Rosângela Ferreira, Toninha Gonçalves, Toninha Meiriane, a Eliette Souza, a Lúcia Catarina, acompanhando nesse momento, gente, olha, vai curtindo o nosso programa, vai compartilhando aí o nosso programa. A gente agradece pelo carinho da audiência. A Geane e Adriano também acompanhando. Muito obrigado aos amigos que nesse momento estão acompanhando o maior programa de notícias, debate e entretenimento nas plataformas digitais. São 14 horas e 30 minutos na cidade de Sobral. Em instantes eu volto já para a gente conversar com o nosso amigo Eduardo, da SG Proteção Veicular, que tem informações a respeito do seguro garantido aqui na cidade de Sobral. Tá certo? 14h30, eu volto em instantes. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Pra rodar sem medo e seguro, curtindo o que a vida deu pra você. Não procure dar salto no escuro. A melhor proteção é com a SG. SG Proteção Veicular. Sua moto e seu carro agora tem proteção. SG Proteção Veicular. Se o assunto é segurança, é melhor ter atenção. SG Proteção Veicular. Nossa gente garante o melhor para você. SG Proteção Veicular. Seu transporte seguro é aqui na SG. O Grupo Blasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá tótens de higienização com álcool 70, informativo sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Blasfran. O Grupo Blasfran. Seja bem-vindo ao Grupo Blasfran. . . . . Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral, telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Ótica, joias e relógios, pra você toda a dedicação. Ótica, rosa e visão, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica, rosa e visão, o melhor pra você. Ótica, rosa e visão, na rua Coronel José Saboia, 349 Centro. Vizinho ao Banco do Brasil. Põe 3614-8283. Ótica, rosa e visão. E comprando Lojão Pessoa, só tem a ganhar. Variedade de produtos, tudo para o seu lar. Opções de pagamento, preço baixo pra pagar. Tradição em vender barato. Lojão Pessoa. Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas. Confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho. E muito mais. Lojão Pessoa. Fácil de comprar, fácil de pagar. Aproveite. Lojão Pessoa. Tradição em vender barato. Camocim, Coreaú e Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 14 horas, mais 35 minutos na cidade de Sobral. Vamos falar com o nosso amigo Eduardo. Eduardo, oi, ok? Oi. Tá certo. Vamos ver aqui, né, Márcio? Tá certo. Ok agora? Bom. Ah, deu beleza. Beleza, né? Estamos ao vivo. Vou falar com o nosso amigo Eduardo César, da SG Proteção Veicular. Vamos lá, então. Eduardo, boa tarde. Eduardo, seja bem-vindo ao Sobral na Mídia. Boa tarde, Olivando. E obrigado novamente pela oportunidade. A SG Proteção Veicular, que é uma empresa totalmente sobralense, está à disposição do Sobral na Mídia. Ok. Eduardo, o que é proteção veicular? Explica em miúdos para você que está acompanhando o Sobral na Mídia e tem interesse de fazer o seu seguro, a sua proteção veicular. Olivando, proteção veicular não quer dizer que você vai ter a cobertura do seu veículo, você que tem a condição financeira tanto baixa, como média, como alta. Porque, não sei se você sabe, hoje o seguro bancário é um valor um pouco mais alto e com algumas objeções, como tem que ser habilitado, tem que estar apto a dirigir, a moto ou o carro tem que estar no seu nome. E a proteção veicular não. Ela protege só o bem, são parcelas fixas, não tem variação. Você pode optar por pagamentos em cartão de crédito ou no famoso carnezinho, que facilita o pagamento do nosso parceiro e cliente em qualquer estabelecimento ou loteria ou ponto bancário. Certo, vamos aproveitar logo aqui, Eduardo, explicar direitinho como você pode procurar a SG Proteção Veicular. É uma empresa genuinamente sobralense, não é isso, Eduardo? Isso, é uma empresa totalmente sobralense. Ela é feita de três investidores. Um dos nossos investidores é de um grupo muito conhecido com o Café Serra Grande. Para quem não sabe, tem mais de 60 anos de mercado. Um dos sócios é outro proprietário, é outro investidor do ramo de investimentos gerais. E a SG Proteção Veicular, hoje ela está há mais de dois anos no mercado. Nós chegamos ao número de mais de 3.500 associados em todo o território nacional. 3.500? 1.500 associados em todo o território nacional. Hoje a SG é a única do Ceará que tem um clube de vantagens. O que é clube de vantagens, Eduardo? Se você é conveniado à SG, você tem desconto hoje nas farmácias PagMenos, até 25%. Magazine Luiza, no Extra, Riachuelo, Renner, Stênio Motos, que já é parceiro seu. E mais 3.000 lojas em todo o Brasil. Isso quer dizer que, além de você ter a proteção do seu veículo, você tem um desconto maravilhoso. Eu dou exemplo na Drogazil. Desculpa estar fazendo propaganda dela. Vai chegar a descontos de 70% em medicação. Muitas das vezes, Eduardo, você vai ter de desconto o valor da sua parcela. E praticamente vai sair sem custo nenhum para você, porque a gente sabe que medicamento é necessário. Hoje nós estamos passando ainda um momento de pandemia, que o setor que mais cresceu foi o setor farmacêutico. O crescimento, quem estuda e quem leu um pouquinho, viu que passou de 300% o ramo farmacêutico. E a gente se associou ao Clube Certo, é um clube que tem mais de 3.000 empresas, 2.500.000 de usuários em todo o Brasil. E só na cidade de Sobral, nós cadastramos mais de 35 empresas que estarão à disposição, fora as empresas em todo o território nacional. Nós temos hoje Burger King, você paga preço promocional, que é nacional. Você tem a Renner, Magarizinho e Luizas, Casa Bahia. Tudo isso só tem quem é parceiro e amigo da SG Proteção Veicular. Certo. Eduardo, por que é importante você fazer o seguro do seu carro, da sua motocicleta? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha o Ivan, é assim, hoje a gente que não nasceu rico e não ganhou nenhuma herança, a gente só consegue o bem parceladamente. Verdade. Você passa aí 3, 4, 5 anos pagando e vem um elemento que se aproveita da sua, vamos dizer assim, da sua bondade ou do seu patrimônio que você fez e acaba lhe dando prejuízo. Para que você tenha mais tranquilidade, existe a Proteção Veicular, a SG, que ela te cobre a moto a partir de R$ 29,90. R$ 29,90. R$ 29,00. Dá R$ 1,00 por dia. Eu brinco muito na rua que hoje você deixa R$ 1,00 por dia, você pode cobrir sua moto, que hoje R$ 1,00 ou é dois pães ou é dois ovos. Nenhum pastel do japonês, você consegue mais comprar por R$ 1,00. E você vai proteger sua moto de roubo, de furto e de acidentes em todo o território nacional, tá? Acidentes. Você está vendo aí acidentes que nós reparamos clientes que tiveram pequenas avarias e grandes avarias, né? Nós fazemos o serviço completo e para carros fica a partir de R$ 59,90. Hoje o carro, se você tiver um acidente e precisar deixar o seu carro na oficina, você ainda tem 10 dias de carro reserva, já está incluído na tua parcela, sem custo nenhum, para você dar continuidade no seu dia familiar, levar as crianças para o trabalho, a esposa para o trabalho, quer dizer, a criança para a escola, fazer suas compras, fazer seu dia a dia. Já que o mercado de sobrar o estado do Ceará, já estamos saindo em algumas fases da pandemia, já temos essa liberdade e trará uma tranquilidade para que você venha conduzir seu dia a dia normalmente. Certo. Márcio, coloca essa imagem que você colocou aí do antes e do depois, para que a gente possa comentar em cima sobre o trabalho que foi feito da SG Proteção Veicular. O cliente que teve, portanto, o seu carro danificado. Aí você pode observar o antes. É, aí é um carro que se envolveu num sinistro, para quem não sabe o que é chamado sinistro, são acidentes, e a gente sempre registra o antes e o depois. Ficou dessa forma aí, agora. Ficou dessa forma aí. É um trabalho com muita responsabilidade, com segurança. É, e muitas das vezes fica até melhor do que você estava antes. Certo. Tá, ou outro carro. Tá aí outro veículo aí. É, nós tivemos também uma perca total numa Hilux em Quixadá. Sei. E nós reparamos ela 100%. Teve algumas moldes agora roubadas, que nós retribuímos o pagamento ao cliente. A gente sabe que no momento da pandemia a bandidagem não parou, e a gente deu aquela maior tranquilidade ao nosso parceiro e cliente, que caso você tenha sua moto furtada ou sua moto roubada, que são duas atitudes e situações diferentes, e estará 100% coberto pela SG, tá? E caso de acidentes, você tem a cobertura do reboque para todo o território nacional. O carro, você ganha de benefício chaveiro, mecânico, parte elétrica. Tudo isso está coberto para quem tem proteção veicular de carros. Certo. Eduardo, e tem alguma burocracia para você fazer o seguro? Tem alguma situação? Não. A vantagem da proteção veicular, não falando dos seguros, é que a proteção, a partir do momento que você faz a vistoria de um dos nossos vistoriadores ou consultores, e você adere o plano, você já estará coberto com todos os benefícios, e só pagará a primeira parcela após 30 dias. Você já tem 30 dias de cobertura, porque a nossa vistoria, a nossa adesão, te dá essa garantia, para que você venha passar o primeiro mês já tranquilo, e logo após isso, conforme a sua forma de pagamento que você adquirir, que pode ser à vista, pode ser no cartão de crédito, ou pode ser no formoso carnê, porque você recebe 12 boletos fixos e iguais, não tem juros nem nada, você passará o seu ano, que são 12 parcelas, tranquilamente. Certo, e o mais importante, você está fazendo com uma empresa aqui da cidade de Sobral, pessoas aqui da cidade de Sobral, para que você possa ter aquela segurança total, né Eduardo? Com certeza, aí nós temos aí, como eu falei agora, alguns investidores, um deles é um dos sócios do Café Serra Grande, que tem 60 anos de mercado, a SG, para quem não sabe, a sigla SG é Serra Grande, a gente ter o maior cuidado de preservar os 60 anos que o Café Serra Grande fez dentro do Estado, dentro do município de Sobral, para que a gente continue dando o maior tipo de credibilidade, confiança, esses nossos quase três anos de vida útil, a gente não tem nenhum tipo de reclamação, nem seja qualquer tipo de órgão e que alguém prove ou demonstre que nós temos algum tipo de processo, alguma reclamação ativa judicial contra a SG, isso provando pela qualidade e pelo atendimento de serviço que a gente faz ao nosso consumidor. Certo. Eduardo, o cliente necessitando fazer o seguro, explica aí como faz. É, ele, primeiro ele vai ter que ter, ele vai receber uma visita de um dos consultores, o nosso consultor vai avaliar o veículo, o modeliano, vai passar os valores, e coisa que hoje a gente faz muito online, a gente não trabalha mais de papel, a SG ela faz, ela tem aplicativo próprio, ela tem sistema próprio, tá, não se faz mais nada. Até a assinatura do seu contrato hoje é via celular, é digital, você assinou, você aceitou, adquiriu o plano, aceitou com as condições junto com o consultor, automaticamente seu veículo está coberto. Não tem nenhum tipo de blocacê. Existem critérios que a gente, como proteção, tem que tomar cuidado em certas condições, mas não precisa ser habilitado a proteção veicular, não precisa ser você o dono do veículo, pode ser financiado, a gente não faz trabalho de busca, se tem multa, se tem isso, quem é o habilitado, se não é habilitado, quem está dirigindo. Nós protegemos 100% o seu veículo. Certo, em relação à questão de roubo, Eduardo? Pronto, o roubo, para a gente que não sabe, o roubo é uma situação que você, alguém usa de uma forma de mão armada, um revólver, uma faca e leva seu bem. A gente tem um prazo máximo estipulado do via contrato, mas muitas das vezes, como a gente depende do laudo pericial, acontece de ter em até 21 dias, já pagamos motos, né? E por quê? Porque a gente quer deixar o cliente cada vez mais satisfeito e trazendo a credibilidade. E por detrás disso, tem alguns investidores, como a gente fala aí, um dos sócios do Café Serra Grande, que traz o nome de grande responsabilidade, o nome de tradição dentro do estado do Ceará e no município de Sobral. E nessa época, né, muitos assaltos estão acontecendo, é importante demais você fazer isso. É, com certeza. Você aí que participa de muitas ocorrências policiais, vê que a pandemia botou muita gente para dentro de casa, mas a bandidagem não saiu da rua, continuou na rua, todo dia se vê assalto, virou moda. A polícia vem fazendo um excelente trabalho junto com a população, a Polícia Militar e Civil, recentemente desmanchou até um certo pequeno desmanche de modos em Sobral, favorecendo mais tranquilidade e mais segurança à população sobralense. Ok, Eduardo. Eu quero deixar você bem à vontade para você reforçar aí, para quem ainda não fez o seguro, procure a SG Proteção Veicular para você ficar mais seguro, né? Nós estamos aí nas redes sociais, né, para quem não sabe. Nós ficamos hoje na rua Menino Deus, número 309, ela é no bico da Casa Tavares, tá? E estamos à disposição. Trabalhamos na área comercial, tá? A SG hoje é uma das empresas do grupo, um dos sócios do Café Serra Grande, tá? Protege o seu veículo em todo o território nacional. Para carros, você tem o benefício de roubo, de furto, pane elétrica, pane mecânica, chaveiro, caso você perca a sua chave e fique no prego, reboque de 500 quilômetros para frente, podendo ser e virar ilimitado em todo o território nacional, do Iapoque ao Chuí, para cobertura. Em motos, você tem a cobertura de acidente, de roubo, de furto e reboque também em 500 quilômetros para toda a sua cobertura. E isso pode ser ampliado conforme a necessidade do cliente. E cobertura de terceiros, que a cobertura de terceiros é proteger o veículo de outra pessoa, que você pode fazer até 50 mil reais protegendo o carro de outra pessoa ou a moto de outra pessoa em caso de acidente. Certo. Então, o contato, bem direitinho. Temos o Instagram também, né? Tem o Instagram. Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. É só botar lá SG Proteção Veicular, vai aparecer logo a SG. Pode ir na Play Store, pode ir no Facebook. O telefone de contato é 92359700. É o telefone de contato nosso direto. Hoje nós temos um grupo aí de mais de 40 consultores. Hoje nós estamos em quase 50% do Estado. Hoje nós temos filiais em Quixadá, nós temos Crateus, nós temos Tianguá, nós temos Sobral, abrindo cada vez mais a expansão, porque é um produto hoje de essencial a segurança do patrimônio e a segurança de um veículo. Então, SG Proteção Veicular, uma empresa genuinamente sobralense. Genuinamente sobralense. A gente agradece mais uma vez a oportunidade, o momento, o espaço. E sei que nós temos como você um parceiro. E assim, SG Agradece. É uma empresa, como você disse, totalmente sobralense. Da casa, da terra, tá? E novamente obrigado aí a você e ao nosso amigo Márcio aí pela oportunidade. Bom, são 14h51, nós conversamos com o nosso amigo Eduardo da SG Proteção Veicular. Eu volto em instantes. Pra rodar sem medo e seguro, curtindo o que a vida deu pra você. Não procure dar salto no escuro. A melhor proteção é com a SG. SG Proteção Veicular. Sua moto e seu carro agora tem proteção. SG Proteção Veicular. Se o assunto é segurança, é melhor ter atenção. SG Proteção Veicular. Nossa gente garante o melhor para você. SG Proteção Veicular. Seu transporte seguro é aqui na SG. O Grupo Blasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá tótens de higienização com álcool 70, informativo sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Blasfran. A CIDADE NO BRASFran. A CIDADE NO BRASFran. A CIDADE NO BRASFran. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral, telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Você está assistindo o Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. A CIDADE NO BRASFran. A CIDADE NO BRASFran. Ali na rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano. Qualidade e preço baixo, você vai encontrar na Fruteira Uvaldi. Nós temos todo tipo de frutas e verduras, de primeira qualidade. Temos o melhor atendimento aqui da cidade de Sobral. É na Fruteira Uvaldi, na rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral. Faça uma visita, fale com a equipe do Uvaldi, ótimo atendimento. As frutas são fresquinhas, deliciosas, gostosas. Você vai encontrar na Fruteira Uvaldi. Rua Monsenhor Domingos, bairro Padre Palhano, a melhor fruteira da cidade de Sobral. É Fruteira Uvaldi, qualidade, preço baixo e ótimo atendimento. Você está assistindo o Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 14 horas 56, prepara o cascão aí, pronto. É para o cascão também aí, para a gente fechar, só tem uns 5 minutinhos aí, tá bom, Márcio? Bom, são 14 horas mais 56 minutos. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, nas nossas plataformas digitais. Aqui você acompanha as notícias da cidade de Sobral para todo o Brasil, através do Sobral na mídia, um canal aberto para a sua informação. Vamos mandando um abraço todo especial aí para os nossos seguidores, acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência, ok? Portões de alumínio, é isso aí, está aparecendo tudo aqui. Você que está acompanhando aí o Sobral na mídia. Francisco Souza, Anselmo Alves, muito obrigado. Odésio Souza, acompanhando o programa Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. A gente agradece de coração você aqui da cidade de Sobral. Maria de Maria também está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. São 14 horas mais 57 minutos na cidade de Sobral. Vai compartilhando aí o nosso programa, vai curtindo aí o nosso programa nas nossas plataformas digitais, ok? Beleza, então? Vamos lá, você que está acompanhando o programa. Pode ser, Márcio, agora? Bom, são 14 e 57. Olha, gente, Metalúrgica Sampil. Falou de qualidade, falou da Metalúrgica Sampil. Você vai colocar um portão de alumínio na sua casa, eu recomendo a você procurar a Metalúrgica Sampil. Olha só a qualidade do produto da Metalúrgica Sampil. Olha o formato dos portões de alumínio da Metalúrgica Sampil. É por isso que eu digo, rapaz. Falou de qualidade em alumínio, falou na Sampil. A Metalúrgica Sampil, aqui na cidade de Sobral, tem organização aí do meu amigo Marco Prado, que com certeza está acompanhando aqui o programa. E olha só a qualidade, olha esse portão aí, a qualidade dos portões de alumínio da Metalúrgica Sampil. Tem qualidade. O Marquim trabalha com qualidade e com muita responsabilidade. Profissionais capacitados lá na Metalúrgica Sampil. Metalúrgica Sampil, portões de alumínio, você já sabe, é com a Metalúrgica Sampil, a melhor da região norte do estado do Ceará. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 14 horas e 59 minutos na cidade de Sobral, 14h59. Mandar um abraço aí para o pessoal de Moraújo, acompanhando aqui o programa. Daqui a pouco vamos aí para a cidade de Moraújo. Os nossos seguidores, a gente agradece pelo carinho da audiência. Deixa eu mandar um abraço para a Patrícia Arruda, para o Davi Magalhães, acompanhando aqui o nosso programa. Os amigos aí da DS Arrigô, também acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha só, você aqui da cidade de Sobral, os amigos aí do Ponto da Moda, SRG7, acompanhando a gente. Da Show Car, muito obrigado. Alan Silva, Erlânia, Valdeci também, acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nesse momento acompanha aqui o nosso programa. Olha, deixa eu mandar um abraço aí para os amigos do Tiradentes da Empoeirinha. Abraçar meu primo Pedro Henrique, acompanhando o nosso programa. Abraçar o Firmino, o Cláudio e o nosso amigo Arnaldo, que faz parte do grupo do Tiradentes da Empoeirinha. Toda essa moçada acompanha todo dia aqui o nosso programa, nas nossas plataformas digitais. Ok, gente? Um abraço. Domingo, estaremos aí, novamente, na comunidade de Empoeirinha. Mais uma vez, um abraço para todos, aí acompanhando o Sobral na Mídia. Você está assistindo o Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas, um minuto, na cidade de Sobral. Nova forma de fazer jornalismo, levando as informações com muita responsabilidade aqui no nosso canal. Estou acompanhando do Rio de Janeiro, Cláudia Lima. Muito obrigado, Cláudia Lima, acompanhando o nosso programa. A gente agradece pelo carinho da audiência a você, seguidor, aqui do Sobral na Mídia. Você que acompanha todos os dias o nosso programa. Estamos no ar, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Olha, a polícia, como já falei, está investigando o assassinato da Dona Rosa, uma senhora de 47 anos que foi executada ontem aqui na cidade de Sobral. Olha, deixa eu falar do centro automotivo, não. Vamos falar. Da estética, não é isso? Cascão, estética, automotivo. Não é isso, Márcio? Dá beleza? Olha, gente, deixa eu falar da estética automotiva Cascão. A estética automotiva Cascão, aqui na cidade de Sobral, é o melhor da região. Por quê? Porque trabalha com qualidade. Porque o meu amigo Ivanildo, ele tem muita responsabilidade e tem muito cuidado com o veículo. Então, está pensando em levar o seu carro para lavar, dar um grau, deixar o carro bem bonito, brilhando, ok? É com a estética automotiva Cascão. Fica no centro da cidade de Sobral. A estética automotiva Cascão. Esse, eu recomendo, porque tem qualidade e tem responsabilidade. Então, o seu carro está empoeirado, o seu carro está sujo, leve na estética automotiva Cascão. Até o Cascão, gente, sai brilhando. Eu falei estética automotiva Cascão na cidade de Sobral, organização do meu amigo Ivanildo. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação Olivando Alves. Bom, são 15 horas e 4 minutos. Você pode estar assistindo o nosso programa Sobral na Mídia, no nosso canal no YouTube Sobral na Mídia, na nossa página no Facebook Sobral na Mídia e também você pode estar seguindo o nosso Instagram Sobral na Mídia. Portanto, muito obrigado pelo carinho da audiência Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Nós estamos aqui diariamente de segunda a sexta-feira levando as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. Eu sou Olivando Alves e fico muito feliz em saber que você acompanha o nosso trabalho nas plataformas digitais. Um abraço, boa tarde, ótimo final de semana para todo mundo e até segunda-feira se Deus quiser. Até a segunda-feira se Deus quiser.